E esta terça-feira há esse jogo decisivo entre Jarmai e Lipro Basket. O treinador dos santantonenses garante que a sua equipa vai lutar para chegar às meias finais. Nosso primeiro objetivo é passar a fase de grupos. Passar a fase de grupos. Ano passado fui nos primeiros anos a servir para ganhar experiência. Minha primeira ano como treinador também. Não tinha um bocado de júnior, os primeiros anos sem experiência, só nos jogamos um bocadinho mais bem, preparados. Ontem nós jogámos uma equipa só sem a família, uma equipa que claramente este num patamar que ainda não nos joga lá. Mas muito acredito a nós mais mais duas equipas que não estão a lutar mais para garantir que ele vaga para a próxima fase.